Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção. O Iaco Mela, 19 mil, o futuro de sorriso, tá na nossa mão. O episódio de hoje é para você, homem ou mulher do campo, que é grandemente responsável pela força econômica de nosso município, Estado e de nosso país. No momento em que o mundo se fechou em torno de uma pandemia, o agronegócio precisou se reinventar mais do que nunca para garantir o alimento de mais de 7 bilhões de pessoas. Dessa forma, fica o nosso imenso agradecimento a você, homem ou mulher do campo, que não mede esforços para produzir o alimento e fazer com que ele chegue à mesa de cada cidadão, garantindo assim a geração de alimentos, emprego e renda nesse momento tão difícil. Sorriso é o maior produtor de grãos do Brasil. Em 2019, foram produzidos mais de 3 milhões de toneladas de milho e mais de 2 milhões de toneladas de soja, em seus 600 mil hectares de lavouras. Além disso, ano após ano, o município vem se destacando por aumentar a sua diversidade produtiva, tornando-se destaque também nos cultivos de algodão, feijão, hortaliças e na pecuária, sendo um dos líderes na criação de animais para o consumo. A cada dia que passa, devido ao empenho de nossos homens e mulheres do campo, Sorriso se torna cada vez mais a capital nacional do agronegócio. Música Como forma de homenagem, perguntamos a alguns produtores rurais qual o sentimento de fazer parte dessa tão valorosa profissão. Fui entrando cada vez mais nesse mundo do agro e fui percebendo o quanto ele é importante, porque é a função, a missão, na verdade, de alimentar o mundo. Nossos alimentos não ficam só no Brasil, vão para todos os lados, industrializados. É uma missão que a gente fica até lisonjeado de estar fazendo parte dessa história. Pretendo continuar no ramo, sim, e seguir o rumo da família também, de novo, que é da agricultura. Eu faço parte da terceira geração e desde sempre, eu sempre ajudei bem a família na área da agricultura. Eu tenho um sentimento de muito orgulho e gratidão e eu sempre tive o intuito de dar continuidade, tudo que meu pai batalhou para ter, né? Que eu acompanhei desde o começo e eu sei que foi sofrido, né? Eu acho que ser produtor rural, primeiro, eu acho que é uma dádiva de Deus, né? Porque você produzir para dar alimentos, assim, para pessoas que às vezes não tenham essa oportunidade, é muito importante. O meu ramo é uma honra que eu sinto ser produtor rural, né? E a gente, assim, produzindo cada vez mais, né? Para conseguir mais alimentos, né? Sou filho de produtores rurais e tenho muito orgulho da nossa classe. Dessa forma, como vereador, irei lutar muito por nossas demandas dentro do município. Meu nome é Agumela, meu número é 19 mil. Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção. Com o Iago Mela, 19 mil, o futuro de sorriso tá na nossa mão.